Natália Mendonça. Ontem a Natália trouxe a preocupação de moradores lá de Senador Canedo, que estavam, estão na verdade, é que o problema não foi resolvido lá em Senador, falta de água. Agora Aparecida de Goiânia. Moradores do setor Fabrício em Aparecida de Goiânia estão sem água também. E aí, não dá, né Natália? Boa tarde pra você. Oi, Eloares, boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando a gente. Gente, a gente já veio em Aparecida, fomos pra Senador Canedo, agora estamos aqui em Aparecida de novo. São dois municípios que estão sofrendo aí com essa questão da falta d'água, você disse bem, eu tô aqui no setor Fabrício. É um setor mais afastado e o que chama atenção, Eloares, é que aqui não tem nem asfalto. Aí você imagina, essa poeira bem fininha entrando na casa das pessoas e elas não tendo nem como jogar uma água ali pra poder fazer a limpeza da casa. Eu tô aqui na casa da dona Gessy. Ô dona Gessy, abre ali a torneira pra gente num primeiro momento pra gente mostrar como é que tá. Ela tá girando ali, ó. Nem ar não tá saindo. Como é que tá aqui as torneiras? Tá horrível, não tem água, não tem. Desde quando? Como é que tá sendo? Desde a de quinta-feira, que aí na quinta-feira aí passa um dia, vem um pouquinho. Passa outro, agora mesmo, veio água aqui. Tinha vindo água terça-feira, na madrugada. Tive que levantar três horas da manhã pra encher as vazias, porque senão... Aí silenciou. Quando foi sete horas da manhã, já não tinha mais, já tinha ido embora. Aí pronto, acabou. Você veio aparecer hoje de novo um pouco. Que horas? Umas três e meia. Da manhã? Da manhã. Aí vocês têm que ficar levantando de madrugada adivinhando? Tem que levantar e vir encher, porque senão eu passo o dia todinho sem. Aqui a gente não tem mais gosto de tomar banho em chuveiro, não tem gosto de tomar banho a hora que quer. E nem de dormir, porque tem que acordar de madrugada. É verdade, tem que acordar de madrugada pra vir encher as vazias, pra passar o dia... Ao menos nós vamos fazer a comida pras crianças. Agora eu tô vendo aqui, dona Jessica, que a senhora tem duas caixas d'água. Essa daqui tá zero, novinha. Aquela ali tá mais usadinha. Essa aqui tá nova porque a senhora comprou agora. Comprei ontem, a tardezinha. E não comprou caixa d'água pra que ela serve mesmo, não. Que é pra armazenar a água, fica ali numa altura mais alta, pra abastecer a casa. Não, na verdade, isso aqui tá servindo de um reservatório. Um reservatório, porque, ó, minha filha tá pro serviço, mas o esposo dela... Quando chega, uma nora, tão tudo pro serviço, um genro que é o esposo dela que tá aí dentro. Quando chega, tem o menos um baldinho de água pra passar no corpo. Porque como que dorme com tanto calor, sem passar uma aguinha no corpo, não tem condição, não. E não é a água mais limpinha do mundo, não. Mostra aí pra gente como é que tá essa água, dona Jessy. Porque ela vai armazenando essa água, Loares, que vai chegando na madrugada, como ela mesma disse. Não, só ela, mas todos os vizinhos acordam de madrugada, porque é o horário em que essa água chega ali, né, pelo menos um pouquinho. E ela vem dessa cor. Da água, a cor. A condição que vem, a gente põe na vazia, espera lá sentar o pómezinho no fundo, pra ir pegando a de cima. Mas mesmo assim, né, dona Jessy, peraí, deixa eu pegar esse potinho aqui que é transparente. A terra mesmo, o pózinho, como ela disse, tá lá no fundo. Mas olha que a cor dessa água, gente. Isso aqui dá pra fazer o quê com essa água? Não, só pra dar descarga, pra jogar no corpo, pra tirar metade do calor. E mesmo assim, não é aquele banho, porque isso aqui deve ficar grudando no corpo. Com certeza. E pra lavar a roupa, não tem como lavar. Nossa mãe, com a munteira, aquela máquina, tá cheinha de roupa suja. Vamos mostrar ali a máquina. Vai ali, Carlão, volta aqui. São quantas crianças que tem aqui na casa da senhora? Porque a senhora disse que tem um monte de netos, né? Ó. São quantos netos? Aqui tem. Agora, não é, agora tem dois. Mas quando é mais tarde, chega mais três. Na hora que todo mundo quer tomar banho, quer comer aquela comidinha feita na hora. Como é que a senhora tá fazendo com a comidinha dos netos? A maior dificuldade, minha irmã, às vezes eu faço o almoço já deixando pra janta. Porque quando é a noite, a janta é menos, não é? Qualquer coisinha a gente... E a água pra fazer a comida? Comprando galão, comprando galão de água. Pagando caro. Pagando caro pra poder fazer a comida, que não pode deixar as crianças com fome. E aqui, Oloares, deixa eu mostrar aqui como é que é o quintal da dona Jessy. A senhora dá licença, dona Jessy. Nós vamos mostrando aqui. O quintal dela é essa terra fininha. É a mesma terra que tem lá na porta da casa dela, na rua. A terra é idêntica. Ou seja, não tem asfalto aqui. Isso dentro de casa, de qualquer pessoa, fica terrível, né? Fica terrível. Fica só o pó. E aí a gente tem criança. É um sofrimento. Não tá brincando, não. E a reclamação aqui não é só da dona Jessy, não. A vizinha também, como é que é seu nome? Milka. Ô, Milka, vizinha da dona Jessy, mesmo bairro, setor Fabrício. Como é que tá lá na sua casa? Nós estamos na mesma situação, né? Sem água já, né? Desde quinta-feira. Aí quando chega, chega na madrugada, chega fraca. Você tem que esperar quase a madrugada toda pra poder encher uma caixa, né? E ficar ligado, porque pode derramar e você não vê. Como é que vocês sabem que a água tá chegando de madrugada? Vocês levantam e ficam ali abrindo a torneira, esperando? Como é que é? Ou faz algum barulho? Ó, eu fico observando. Faz barulho, né? Faz barulho lá na hora que chega. Não vai escutar a hora que chega. Dá pra ouvir. Então eu fico observando que é pra poder aproveitar o momento e encher a caixa. Nem dorme. Nem dorme direito, né? Na última noite que chegou a água, meu esposo teve que levantar de madrugada pra ir desligar a caixa que a gente tinha ligado, que tava subindo fraquinha. E chega muito suja. E o uniforme das crianças da escola é branco. A gente lava, fica amarelo, porque a água vem muito suja quando vem, né? Quando tem. E a gente não agradece quando tem, porque senão nem roupa. A gente vai lá ver, né? A do Madre Germana 2. Obrigado, viu, Natália? Obrigado aí pela informação, né? E atenção, o negócio tá complicado, né? E lá no Canedo continua sem água, os moradores continuam cobrando e parece que a solução não tá tão fácil assim, não. Parece meio difícil de resolver esse problema lá, porque até hoje não foi resolvido.